9, número 19, rezemos juntos, força, com alegria, glorioso São Berendim, que agora no céu tem-nos como protetor, vós que nos háis emprego por nosso amor, verdadeiro a Deus e fidelidade à Santa Igreja Católica, interceder por vós, abençoai nossas famílias e todos os vossos devotos, dai-nos a graça de seguir os caminhos do Evangelho, praticando o bem e a justiça, vivendo na verdade, no amor e no respeito aos irmãos e irmãs, livrai-nos da maldade de tudo o que pode, nos separar da salvação eterna, junto de Deus, amém. Viva São Benedito! Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! E viva o povo de Deus!